MÚSICA MÚSICA Tinha mais ou menos 500 pessoas que eram filiadas ao partido nazista em Santa Catarina. Hoje em dia a gente vê o quanto existem ainda pessoas que são nazistas. Aqui eu acho que era 99.9% integralista. Existia um sino, tim-tim, tim-tim. Cada tim-tim era um navio afundado pelos animais. Tim-tim. Nelio Ramos era, desde a sua juventude, uma liderança política desse grupo ultranacionalista brasileiro, que via com muita desconfiança os alemães e seus descendentes. E a partir daí integralistas passam a ser perseguidos como comunistas. E as crianças na época foram as que mais sofreram, porque elas não entendiam o conflito. Elas eram escondidas no sótão quando vinham os soldados. São Daí não tinha mais navio. Avião nem se fala, né? E nós então ficamos presos na Alemanha durante toda a Guerra Mundial. Nove anos. O sinal era Heil Hitler. Ave Hitler, né? E aqui era, então, Anauê. Tchau.